É assim que vem Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima, Neymar e você Sai do chão, rola! Alô, Goiânia! Eu já navei o meu carro Vem o lençom Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fique à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Sai do chão, vai! Gata, me liga mais tarde de balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te beijar E depois namorar Contigo com você na madrugada Quero contigo com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Jornal da Gata, me liga mais tarde de balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol raiar Gata me liga, mas tarde tem balada Tem Gustavo Lima até de madrugada Dança, bola Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Você vai Se você Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtir isso Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Até o sol raiar Gata me liga, mas tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dança, bola Que hoje vai rolar o Nemar em Júnior e você Bate na palma da mão assim Vai, vai, vai Nemar em Júnior e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Bom demais!